Bom, hoje é o aniversário de São Paulo, estou aqui no Sesc Belenzinho, aproveitando a programação no dia do aniversário de São Paulo. Aliás, São Paulo é uma cidade onde tudo acontece. Eu, por exemplo, vim de Itaú Gaté, do interior de São Paulo, moro aqui 5 anos e vim aqui justamente para Jesus, porque São Paulo é onde tudo acontece. Coisas culturais, música, teatro, dança, aqui é o lugar. Parabéns, São Paulo! Nós viemos hoje no Sesc Belenzinho para comemorar o aniversário de São Paulo, é uma data até muito comemorada e geralmente as pessoas não, né, para bons turísticos e a gente achou melhor dentro do Sesc praticar atividade física. Parabéns, São Paulo! A gente adora essa cidade, a gente sempre quando pode, está a participar dos turísticos. A gente continua a vir sempre para conhecer as exposições, as brincadeiras que elas estão sempre para comer também, que é muito boa. Mas assim, hoje foi um dia especial até porque é aniversário de São Paulo e eu sou suspeita, não sou suspeita, porque eu adoro São Paulo e sempre que a gente pode, a gente está aqui para curtir, a variedade do trono é muito grande e é uma oportunidade inclusive para as crianças, para que elas possam conhecer melhor a cidade e interagir com o lugar que é tão, que a gente mora, que é tão gostoso e tão legal de interagir. Então, parabéns ao coração de São Paulo, que eu amo muito a cidade, não nasci aqui, mas estou há mais 50 anos aqui. Então, é muita alegria que a gente comecei um pessoal maravilhoso para apresentar para São Paulo. Parabéns! Parabéns, São Paulo! Parabéns, São Paulo!